Ser um só em plural, espaço do início e final Seu lado bom junto ao mal, transforma o som em real Razão do foco ideal, quem liga oprime a moral Bala na agulha o sinal, seu suicídio mental Se a consoante abogal, a poesia autoral Ser só uma voz em coral, na emoção irracional Seu ombro amigo leal, quem te traz vida o canal Quem te corrói o cal, quem te reduz ao banal Será vontade indecente, na coerência incoerente Será questão recorrente, será lembrança da mente Ser um caminho a vertente, será palavra insolente A solidão carente, ser no contato contente Ser quem machuca e que prende, a união a corrente O elogio que ofende, a companhia ausente O afeto correspondente, a traição do confidente A ânsia do paciente, ser seu melhor no presente A raiva cega, caleja seu coração Mas norteia, nos blinda da falsidade Contra a inveja alheia Somos feitos de promessa, o que dizem pra cativar Mas quando me afoguei sozinho, quem pulou pra me ajudar? E eu fui além, muito mais longe Que pensaram de nunca acreditar Então olhe pra mim agora Tenham coragem, estejam todos preparados Pois mesmo o corpo cansado Hoje tá pronto pra ir lá pra fora Ser um indício do vício E muito além do que é dito Respiração do que é escrito Ser o que é corrompido Ser um passado sofrido E no futuro um sorriso Ser seu segredo oprimido Na derrota o inimigo Ser sua dor o gemido A ser herido o ferido A vitória o vencido Quem levanta o caído Ser o silêncio e o ruído A frigidez e a libido Ser o bemol sustenido E o sussurro no ouvido Ser o motivo do veto A certeza do incerto A distância do perto O que é ricoberto O geral e o exceto O dedo pra ficar quieto A riqueza do esperto O voto da analfabeto O sem terra arquiteto Pra final e o projeto O sutil e o discreto O aviso e o decreto Ser o que me carrego Ser o que afirmo e que nego Ser olhos pra ficar cego Ser mais razão do que prego A raiva cega Caleja seu coração Mas norteia Nos blinda da falsidade Contra a inveja alheia Somos feitos de promessas Que dizem pra cativar Mas quando me afoguei sozinho Quem pulou pra me ajudar E eu fui além Muito mais longe Que pensaram De nunca acreditar Então olhe pra mim agora Tenham coragem Estejam todos preparados Pois mesmo o corpo cansado Tamo pronto pra ir lá pra fora Tchau 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 Tchau